é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha já são 20 horas e 24 minutos no Brasil 15 horas e 24 minutos a btc que ficou muito volátil em razão do anúncio do Federal Reserve no sentido de que iria decotar algo em torno de 95 bilhões de dólares por dia do seu balanço patrimonial enxugando essa Mega expansão monetária que acontece há mais de 15 anos isso deixou os mercados financeiros muito sensíveis e com isso a btc é basicamente visitou a linha inferior do canal de keltner mas é uma movimentação normal já que a gente está transitando por cima do setor mais estreito da nuvem quando iniciar o trânsito pelo setor mais espesso e que segue escalando aqui abrindo a boca de jacaré ela fica mais propensa a essa repulsa magnética que vai promover esse desdobramento ondulacional de hélio vocês vejam que no trânsito por cima do setor que vai ficando mais espesso promove essa característica de repulsa magnética como aqui como aqui e é o que vai acontecer aqui é eu já havia reportado aqui no canal a brutal correlação da btc olha olhem para o gráfico da btc e e o gráfico do do urânio o urânio tem guarda uma correlação brutal com a btc essa 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 corretiva toda que a btc sofreu desde desde o pico de 9 de novembro de 2021 até o fundo de 24 de janeiro urânio ostentou a mesma a mesma caracterização gráfica olha aqui o pico do urânio em 9 de novembro de 2021 e o fundo aqui ó em 25 de janeiro 24 25 de janeiro de 2022 é o gráfico do urânio acompanha muito o gráfico da btc e como urânio hoje tá subindo quase sete por cento é bem provável que a Bitcoin ostente um pump agora para as próximas horas talvez pode até demorar mais um pouco pode ser que esse pump é acabe se estendendo para temporalmente para segunda-feira mas o fato é que a btc sempre que urânio sofre um pump um dump a btc com algum delay ela ela acaba sentindo a movimentação do urânio e aí o gráfico do urânio é incrivelmente semelhante ao gráfico da btc eu já expliquei num outro vídeo é o porquê dessa similaridade gráfica mas enfim não vem ao caso agora o fato é que urânio subindo vocês podem acreditar que vai ter algum impacto com algum delay no gráfico da btc no semanal a gente segue com um tendo comprador é ficou tímido esse corpo comprador desse tendo hoje porém isso pode mudar até domingo que é quando vai acontecer a plotagem final o desenho final desse tendo no semanal a gente acabou esgarçando a lower vocês vejam que a btc é deixe deixou despoluir aqui para ficar mais visível a nossa análise nitidamente a gente esgarçou a lower e agora no seis horas a gente já abriu um tendo comprador de retorno em direção a vwap mensal que está na faixa de 45.600 45.600 e pouco e é justamente aqui onde a gente vai sofrer algum nível de resistência porque a ver o ap mensal se comporta como um suporte como aqui como aqui durante vários candles a ver o ap mensal segurou a btc mas depois de furar de cima para baixo de baixo para cima essa esse antigo suporte vai representar uma resistência então a gente deve bater ali em 45 600 45 700 refugar para depois se desdobrar numa pernada impulsiva mais intensa gente esse conflito tá escalando para novos patamares em termos de gravidade agora é Estados Unidos Reino Unido e Austrália afirmaram que vão desenvolver armas hipersônicas capazes de levar uma ogiva nuclear a China imediatamente é sabido e recebido os conflitos é australianos e entre australianos e chineses pelo controle absoluto do mar do sul da China a China imediatamente disse que é inadmissível que a Austrália participe de qualquer desenvolvimento é certo nesse sentido e alertou o mundo dizendo o representante chinês na ONU disse essa semana que essa colaboração pode arrastar outras partes do mundo para o conflito russo-ucraniano ou seja a China deixou em claro e bom som não admitiremos nenhum nível de tecnologia hipersônica nuclear é sob titularidade da Austrália justamente pela proximidade da Austrália com o território é chinês e os conflitos sabidos e ressabidos entre China e Austrália ali pelo pelo controle absoluto do mar do sul da China é óbvio que a gente não sabe esse conflito russo-ucraniano é um mega jogo de xadrez eu já reportei aqui no canal que o Ocidente de forma bovina e indo para um abate excluiu muito rapidamente a Rússia do sistema Swift fez um frizz um congelamento nas reservas cambiais russas agora tá confiscando o mundo afora sem o devido processo global é um é um 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 tizinho com com os profissionais do direito né porque o que o que acontece é que os Estados Unidos eles só consideram as reservas cambiais de um país efetivamente reservas cambiais eles ditam a cartilha americana se eventualmente esse país resolve é participar de uma guerra de conquista ou afrontar os interesses norte-americanos essas reservas estão sofrem um frizz então não são reservas cambiais é um dinheiro que tá lá e só é teu só é do estado-nação se ela tenta respeitar a cartilha do país então isso é bizarro a Rússia imediatamente é indexou o rubro ao ouro e agora a cotação do rubro já voltou para patamares pré-conflito russo-ucraniano ou seja a Rússia é tá tá retomando com 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 uma até com uma uma certa surpresa a normalidade cotacional do do rubro segue escoando o seu óleo e o seu gás natural é por via naval a a Europa de forma bizarra não consegue se livrar ainda do da dependência do gás natural é russo a Itália já avisou agora que não tem como operar as termoelétricas que abastecem quase 50 por cento da energia italiana sem o gás natural russo ou seja a Europa ainda reluta é a um embargo do gás natural russo e nisso o Vladimir Putin só aceita é através da gaspron que é a estatal russa de de gás natural só aceitar rubros em contrapartida ao fornecimento é de gás com isso a cotação do rubro vai se mantendo ali no patamar pré-conflito a China agora falou duro e disse que não vai admitir nenhum nível de participação da Austrália nessa mega corrida armamentista hipersônica nuclear e num cenário apocalíptico desse algo que se alguém suscitar o ter a expressão inverno cripto eu cheio eu eu ouso afirmar que que o fato de suscitar em velho falar em inverno cripto num cenário apocalíptico Mad Max desse em que o mundo tá vivendo uma mega corrida armamentista hipersônica nuclear detalhe técnico os americanos nem detém a tecnologia para é para transporte de uma ogiva nuclear a 10 15 vezes a velocidade do som quem domina essa tecnologia tecnologia completamente são chineses e russos os americanos vão ter que correr atrás e aí e aí a tecnologia para interceptação desse tipo de míssil os americanos também não tem quem detém isso completamente são só os chineses os russos também não conseguem na sua completude interceptar um míssil hipersônico nuclear ou seja a China sai na frente agora a China das cartas e nisso a Rússia vai resetando o sistema financeiro mundial e o ocidente a zona do euro agora vai sentir a pressão é da quebra da cadeia de suprimentos alimentícia já que Ucrânia e Rússia é produto produzem um mais de um terço de todo o trigo do planeta e isso já tá começando a bater nas por na 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 porta da zona do euro ou seja pressão inflacionária corrida e corrida armamentista hipersônica nuclear Federal Reserve dizendo de forma visível que vai enxugar o próprio balanço patrimonial que foi lá para as cucuias na no patamar de dezenas de trilhões de dólares dá até para dar risada dizer que vai encolher o balanço preço patrimonial em um trilhão de dólares por ano sei que sendo que desde 2008 para cá aquilo virou virou uma Babilônia de quase 40 trilhões de dólares ou seja não dá para entender é muitos economistas estão dando risada a espiral da morte para o dólar norte-americano pode estar começando a se desdobrar no horizonte e com isso China Rússia Índia e agora o fiel da balança Arábia Saudita que vai começar a vender petróleo não contra o dólar norte-americano mas contra o iuã vai colocar o dólar norte-americano nessa posição constrangedora de ser destronado do seu do seu do seu trono de contrapartida é para aquisição de commodities energéticas nesse mundo que tá redesenhando a história do dinheiro no planeta falar em desembarcar do mundo cripto é muito mais do que uma insanidade é querer rasgar dinheiro eu nunca estive tão convicto de que a btc vai bater um milhão de dólares é o muito antes do que eu imaginava com certeza se eu falava que era entre 2026 e 2027 eu reafirmo que vai ser em 2026 e ali bem próximo de 2025 tá bom pessoal fica esse registro a nossa pernada aqui em direção a estocada final da onda três que vai ficar entre 80 e 100 mil dólares tá se mudando apesar da da timidez desse quendo no semanal dessa semana isso pode mudar a qualquer momento o urânio que guarda uma relação brutal é gráfica e uma similaridade gráfica brutal com a btc já fez a sua movimentação é impulsiva deixa eu botar aqui o gráfico do urânio para vocês verem com clareza a a movimentação do urânio eu tava aqui no urânio deixa eu botar aqui só um segundo ó aqui é o gráfico da btc agora vou botar o gráfico do urânio é um gráfico muito parecido parece até o gráfico da btc mas o urânio agora tá subindo 7.07 por cento e é provável que a btc é de um pão pizinho já que a correlação urânio e btc é brutal já gravei um vídeo sobre essa correlação tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc a qualquer momento esse pão da btc pode acontecer já que o urânio com algum delay acaba empurrando a btc para cima ou para baixo mas empurra tá bom fiquem com Deus se nada fugir do script eu estarei aqui amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até